Olá meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma ótima semana para vocês, tá bom? Hoje a nossa aula é de português, peguem o livro de vocês, linguagem oral escrita, abram na página 91, tá? Nós vamos continuar falando sobre a cultura africana, lembra que nós iniciamos estudar essa cultura? Nós vamos aprender um pouquinho da cultura, dos hábitos, dos costumes dos povos africanos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia, que são palavras de origem africana, e às vezes a gente nem sabe, né? A gente fala, mas a gente não sabe de onde vem essa origem da palavra, né? E hoje nós vamos aprender algumas delas, né? Na página 91, nós temos aqui, ó, algumas palavras, né? Que são de origem africana. Cachixi, gente, vocês sabem o que é cachixi? Cachixi é um instrumento, é tipo um chucalho, que é feito de palha trançada, de origem africano, ó, que a gente trouxe aqui, ó, esse chucalho aqui é de origem, ó, brasileira, ó, com garrafa pet, olha que legal. Esse cachixi é tipo um chucalho, tipo isso aqui, ó, ele faz um barulho, só que o deles é diferente, como a Tia Ger falou, que é feito de palha trançada, né? Que foi originado lá na África, né? Nós temos também aqui outras palavras, samba, né? Que é uma palavra de origem africana, cochilar, gente, eu nem sabia que cochilar era de origem africana, camundongo, moleque, cafuné, olha, essas palavras que a gente usa, né? A gente usa aqui essas palavras, né? Cochilar, camundongo, moleque, cafuné, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ajuda da mamãe e vão ligar aí as palavras, as figuras correspondentes, tá bom? O cachixi, vocês já sabem que é tipo um chucalho, vocês já dá pra ver o que que é. O samba, cochilar, camundongo, moleque e cafuné. Vocês vão ligar aí, né? As palavras, a figura correspondente. Na página 92, nós temos aqui uma trilha, na verdade nós temos três trilhas, né? Só que vocês vão fazer a trilha, né? Ligar lá no... Hum, que são os alimentos, né? Alimentos de origem africana. Só que são de origem africana. Por exemplo, nós temos aqui, ó, pra iniciar, temos duas crianças, né? Nós temos uma trilha que é de canjica, que inicia com canjica, a outra com tomate, a outra com mamão. Vocês vão ver aí, com a ajuda da mamãe, quais são os alimentos, né? Que são de origem africana. E aí vocês vão ligar na trilha, até chegar aqui, ó, na palavrinha. Hum, que delícia, né? Faça aí, hein? Pede a ajuda da mamãe. E aqui, nessa página 93, que tem esse espaço aqui em branco, vocês vão desenhar o seu prato favorito. O que que vocês mais gostam de comer, gente? Ai, olha, eu gosto de comer muita coisa. A tia G ama comer. Comer é muito bom, né? Mas, olha, eu amo pizza, gente. Pizza, pra mim, é maravilhoso. Mas eu também gosto de lasanha. Hum, adoro. Só coisa assim, bem, né? Que engorda um pouquinho, né? Mas, de vez em quando, não faz mal pra ninguém, né? Então, você vai desenhar aqui o seu, tá bom? O que que você mais gosta de comer? Qual o seu prato favorito? Você vai desenhar aqui do seu jeitinho, tá bom, meus amores? Um beijo pra você. Tchau!